Você tem um celular Samsung, fica nesse vídeo até o final porque eu vou ensinar para você ativar o antivírus que fica dentro do teu celular e você vai ter uma proteção maior aí para o teu celular, somente Samsung. Aqui é o celular Samsung e você vai procurar por configurações. Depois vamos descer aqui e vamos procurar aqui por assistência do aparelho e bateria. A partir daqui vamos procurar por proteção do aparelho, você vai perceber que está desativado. E se você já está gostando do vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, ativar o sinopressão e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. Se caso o seu já esteja ativado, basta você clicar aqui nesses três pontinhos, configurações de proteção do aparelho, e aqui você pode estar desativando ele. Você percebe que o meu está desativado. Posso ativar ele aqui também se eu quiser. Mas aqui no início, eu vou ativar aqui que é muito mais fácil. Se eu clicar nos três pontinhos novamente, você vai ver que agora ele está o quê? Ativado. Caso o seu esteja ativado, faça somente o primeiro passo de ativar somente. Em seguida, o que nós iremos fazer? Vamos clicar em verificar o aparelho. Aqui ele vai buscar todos os aplicativos que você tem aqui dentro do aparelho. Ele vai fazer uma verificação se tem algo de errado. Caso tenha, ele vai acusar. Se não tiver, vai aparecer escrito isso aqui. Não há nenhuma ameaça. O antivírus aqui, esse McPhee e Samsung, mantém seu aparelho seguro, procurando por malware e atividade suspeita. Caso você queira esse antivírus em outros aparelhos, que não seja Samsung, basta verificar as ofertas e assim comprar o antivírus e ter aí uma maior proteção para o seu aparelho. Para você que tem Samsung, você tem aqui um antivírus já grátis para você utilizar e proteger aí o seu celular. Gostou da dica? Então não se esquece de se inscrever, ativar o sino e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos. E até o próximo tutorial simples, fácil, rápido e sem enrolação. Tchau, tchau.